Fernando colocou boa noite, estou adicionando atividade de caçador pelo batalhão de caçapava, vinculado a 2RM já está há mais de 45 dias e nada, é normal? Fernando, considerando o tipo de processo, sim, é normal eu falo porque, por exemplo, o batalhão de pinda que eu tive um craft com 2 dias desde o pagamento da GRU até o deferimento a mesma OM, em casos de tipo de atividade, tipo de PCE jogou para quase um mês, então provavelmente é uma complexidade um pouco maior talvez no sistema